Te Amo Você conhece mais do que eu mesmo O fim é apenas um começo Em nome da verdade O meu coração Te amo porque 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 E o meu coração E o seu coração E o meu coração É só ilusão É só ilusão É só ilusão A verdade A verdade A verdade A verdade A verdade A verdade É só ilusão 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 Fé com grão de areia Você move os montes Isso não é ilusão Isso não é ilusão Isso não é ilusão Tem coisas que não são 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 ilusão Amém.